O Flamengo ganhou do Atlético Goianiense e agora lidera o Campeonato Brasileiro com gol de Pedro. Pedro está em boa fase, todo jogo está marcando gols e arrasca a Eter. Confira o debate, créditos ao Troca de Passos 2. No Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense, fez 2x0 e com esse resultado reassumiu a liderança do Campeonato. Foi um jogo, acho que não foi brilhante do Flamengo, mas um jogo muito tranquilo. Uma vitória sem sustos do Flamengo, né, Lino? Foi, não foi um jogo brilhante. Pelo contrário, alguns jogadores no Flamengo continuam brilhando e resolvendo. Um deles, o Arrascaeta, o Pedro, que não para de fazer gol, que está num momento espetacular. E outro que está numa sequência também sensacional é o Gerson. O time do Flamengo foi capaz, com essas individualidades no jogo de hoje, respeitando também o Atlético, que é um time competitivo, que é capaz de te surpreender no contra-ataque. Isso exige organização o tempo inteiro. Mas quando você tem jogadores desse nível e o Flamengo tem esses jogadores, em algum momento eles vão acabar resolvendo. E hoje o Arrascaeta conseguiu dar o recital dele, né? Ele faz diferença. É, jogou muita bola. O Flamengo hoje não teve o De La Cruz, né? O De La Cruz estava sentindo um incômodo nos tendões e tal. Por isso, nem para o banco de reservas foi. Acho que o Flamengo sentiu um pouco a falta dele, né? Mas o Gerson vem jogando muito, cara. Jogou bem, de novo, né? Ele se encontrou de novo, né? Ele passou só um período ali depois dele voltar da lesão e tudo. Mas ele realmente, ele vem onde ele tem jogado hoje, em qualquer setor, em qualquer função, ele tem produzido super bem com o Arrascaeta e com o Pedro, que vive realmente um momento fantástico. Porém, não dá para deixar de falar que eu acho que o Ayrton Lucas está voltando a jogar bem. Se você pegar o Ortiz e o Davi Luiz, eles marcaram super bem tudo o que tiveram. Então, enfim, é um Flamengo que o Gosto falou. Não é aquela coisa, de repente, você pode pensar se é mais brilhante ou menos, mas é um time que vai, se ninguém produzir, ele vai ser campeão brasileiro, cara. Porque é um time super eficiente e seguro. O Atlético conseguiu produzir pouco, né? O Atlético teve um começo de jogo até que tentou atacar o Flamengo, ficar um pouco mais com a bola, depois dos 10 minutos ali já foi baixando o ritmo. E o Flamengo fez uma coisa de muito bom hoje, eu achei. A melhor qualidade do Flamengo hoje foi a pressão que o Flamengo fez no campo de ataque, né? Hoje, evitando que o Atlético sequer conseguisse ultrapassar do meio campo. Quando o Flamengo perdia a bola, logo já roubava imediatamente e ficava ele de novo com a bola, né? E você vê o Luiz Fernando, que é um jogador perigosíssimo do Atlético, você vê no momento que ele conseguia pegar a bola, o Flamengo estava super bem. Então, esse ponto de sem a bola, o Flamengo não deixar o Atlético realmente jogar muito, deu a ele e dá a ele a possibilidade, por causa igual você falou, Lino. A individualidade é gigantesca ali, né, Cam? E o Flamengo acaba resolvendo o campeonato dele, às vezes, nesse tipo de jogo, pela regularidade, né? Pelo fato de ele dificilmente se complicar contra essas equipes de bloco intermediário baixo, assim. Aí o Flamengo vai seguindo. Mas as individualidades hoje foram mais importantes que o coletivo, porque não foi um grande jogo do Flamengo, né? É, quem ficou abaixo hoje foi o Cebolinha, né? O Cebolinha que tem sido, talvez, um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada, junto com o De La Cruz, por exemplo, e com o Pedro. Hoje não conseguiu ganhar os duelos, né? Normalmente ele faz um salseiro danado ali por aquele lado esquerdo, consegue levar bastante vantagem sobre o marcador. Hoje não aconteceu, né? O Mancini colocou o Rony, né, cara, que é volante de... Puxa, cara, mas ele tem uma saúde fisicamente que é... Ele contribuiu também para o Cebolinha não se criar tanto. E com isso, naturalmente, o Ayrton Lucas, ele acabou aparecendo bem nos momentos que ele foi usar. O Flamengo teve 12 definições, mas hoje o que faz diferença para o Flamengo... Eu acho que cada vez mais as equipes de alto nível investem nisso, né? É na qualidade. Às vezes você não precisa... A gente tem mania de ficar cruzando bola na área e ficar tentando jogada de qualquer maneira. É melhor você trabalhar, você pensar um pouquinho mais e o Flamengo está adquirindo essa maturidade. O Tite sempre foi muito... Sempre defendeu muito esse tipo de ideia. Qualificar as oportunidades. Então, dessas 12, 6 foram na direção do gol. Pelo menos, em oportunidade clara de gol, o Flamengo poderia ter feito dois gols. Quem gosta do Stigel, como é que é? O Mansur adora fazer as expectativas. É a probabilidade dos gols, né? Então, a probabilidade de gols do Flamengo estava acima de um gol, chegou perto de dois. E isso com 12 definições apenas, é um número baixo. Então, o Flamengo teve qualidade no que fez, na hora de definir. Isso é legal. Se tem uma coisa que o Tite preza muito é o tal do equilíbrio, né? E o controle do jogo. O Flamengo, em nenhum momento, sofreu, né? E passou a deixar o Atlético acreditar que poderia empatar o jogo. Vamos ouvir o Tite, então. Saber se ele ficou satisfeito e como ele viu essa vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense por 2x0. Fala, Tite. O último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi em 2016. Depois acompanhei, lógico, jogos, vindo, televisão. Só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que dizem assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu e não vai ser. Então, Atlético Goianiense é uma boa equipe, muito bem dirigida. Hoje tu tem toda a qualidade em termos físicos, eles estarem sempre na plenitude. Os jogos é muito achatado, o campeonato é muito difícil, muito achatado. E o Tite tem razão nisso que ele está falando, né? Esse ano a gente não tem nenhuma baba no campeonato, não tem nenhum time que é aquela vitória certa, que você fala, ah, vamos receber tal time em casa. Esse é o jogo que, pô, pode ficar tranquilo que é vitória, né? Os times de baixo ali vão vender muito caro o rebaixamento, né? São times organizados que estão fazendo pontos e dificultando a vida de quem está mais assim. Não, está todo mundo competindo, né? E a pontuação está baixa. O Atlético Goianiense é que agora dá uma segurada no fundo da tabela muito perigosa, né? Você ficar com esses 12 pontos. O Fluminense reagiu na hora certa, conseguiu crescer. O Vitória segurou agora, mas o tempo inteiro estava ali brigando, estou dentro, estou fora, o Cuiabá também. Grêmio e Corinthians recém-escapam. Cara, essa briga aí, ó, não dá para tirar ninguém que está nessa segunda página aí dessa briga, não, amigo. É, e a má notícia, né, para aqueles times que têm o menor investimento é que Fluminense, Grêmio e Corinthians, que já estiveram afundados na zona do rebaixamento, começaram a reagir, começaram a pontuar. Tem mais de onde tirar, né, Alex? Tem um poderio para, na janela de contratações, trazer nomes para reforçar o elenco. E para quem tem menos investimento nessa hora, deve pensar, pô, nós vamos ter que ir, na base da organização, conseguir fazer pontos para evitar o pior, né? Com certeza. A falta de investimento vai chegar uma hora que ela vai fazer diferença dentro do jogo. Só que dessa briga aí, cara, não sei se o Red Bull Bragantino, onde ele vai ficar. Mas dessa página, a tendência é que eles sigam brigando realmente aí. Pode ser que, porque se você pegar do Fluminense para cima, pelo menos, não, com o Atlético não vai poder chegar. A pontuação, ela é muito próxima. Ah, o Inter, ele tem lá quatro, cinco jogos a menos do que alguém, mas a gente não sabe se vai, como que vai acontecer essa questão de pontuação. Mas essa página aqui, para chegar nessa primeira, não vai ser fácil. E a briga pelo título, cara, se pegar pelo menos do Bahia para cima, óbvio que Atlético Paranaense e Atlético Mineiro podem chegar. Tudo pode acontecer, a gente não tem nem a pretensão de cravar algo. Mas, lógico, quem tem essa possibilidade de investimento, de trazer jogadores, né? De ter mais peças, de repente, com essa qualidade, vai fazer a tendência que faça uma diferença um pouco maior. Problema, né? E não vai dar para respirar também. É, não, não tem jeito. O problema, né, Lino, Alex e amigos, é que essa classificação está muito atrapalhada pela quantidade de jogos, né? A gente não sabe, na verdade, qual é a situação real de cada clube, porque cada clube tem um número de jogos, né? Só para citar aqui, do Vasco para baixo, né, que são os times que estão mais atrás, o Vasco tem 23 pontos e já fez 19 jogos. O Criciúma tem 21, assim como o Juventude, ambos têm 18 jogos. O Internacional tem 20 pontos no momento, mas tem 15 jogos. São 4 a menos, por exemplo, do que o Vasco, tem 3 pontos a mais. Dá para saber quais serão os resultados do Inter nesses 4 jogos a menos que tem. Mas tem que contabilizar. O Corinthians, por exemplo, está atrás do Internacional e já tem 5 jogos a menos. 5 jogos a mais do que o Internacional. O Corinthians já começou o retorno. Exato, o Corinthians já está na primeira rodada do retorno. O Grêmio tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Cuiabá também tem 2 jogos a menos que o Corinthians. O Fluminense tem 1 a menos. Então é muito difícil saber a situação. Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo conseguir desgarrar ali daquele grupinho, ninguém segura mais o rubro negro e dificilmente ele vai perder esse título. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.